Um monte de subcelebridade reunida, é claro que ia dar treta, a festa da Fly causou Luísa Sonza namorando, bom, eu tenho muita coisa pra te contar e você já sabe o que tem que fazer, né? Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet e de Afazenda 13 pra você. Pois muito que bem, quem acompanha já contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, sabe que eu já contei por aqui todos os detalhes do que aconteceu na formação de roça de ontem. Hoje à noite tem prova do fazendeiro, já me conta quem você quer ver com o chapéu, Bill, Gui ou Laribotino, ou nenhum dos três? Talvez também seja uma opção. Pois muito que bem, minha gente, mas foi ontem à noite também que aconteceu a festa de 26 anos de Fly Slane. Lembra dela? Da Fly? Do BBB20? Pois é, reuniu 200 convidados em São Paulo com uma festa temática, que o tema era Dubai. Talvez brega, mas é subcelebridade, a gente não pode esperar muito. Então juntou lá 200 subcelebridades reunidas e teve casal, teve remember, teve beijos, sim, e teve climão. Por quê? A internet captou a imagem de Sarah, Lucas e Ariane, tudo meio junto, próximos durante a festa. Por quê? Porque Ariane é ex de Lucas Viana, um término inclusive pra lá de polêmico. E Lucas tava namorando a Sarah, mas também terminaram. E aí tava todo mundo ali meio junto reunido. Pois é, e teve remember? Teve remember. Por quê? Porque a Sarah ficou com o Lucas, e é claro que o beijo viralizou nas redes sociais. Mas ela não foi a única que beijou lá não, tá? Erika, sim, Erika da Fazenda 13, apareceu por lá também. Como boa subcelebridade que se preze, que acabou de sair de um riarte, tem que dar pinta em cada festa que aparecer. Ela foi, fez presença lá, linda como de costume, mas com o dedo podo pra boy, que a gente já sabe que, né? O Erasmo, Resente, enfim, aí o pessoal diz que ela tem esse dedo podre pros boy dela e ficou com o Resente. É, é isso que você mesmo entendeu na frase anterior. Deu uns beijos no Resente e também foi flagrada e viralizou nas redes sociais. As subcelebridades não podem nem beijar em paz. Não pode que a gente tá de olho, fala deles, mas na verdade eu acho que é isso que eles querem, não é mesmo? É mesmo. Pois é, a Fly, inclusive, foi pedida em casamento. É, o namorado dela subiu lá no palco com microfones, pedindo em casamento, ela aceitou, foi aquele ahaha. Além disso, as roupas de Fly Slanny também causaram. A festa que ela, ela chega na festa com um vestido que o pessoal diz que seria uma releitura de baixo orçamento do vestido que a Kendall Jenner usou no Met Gala. Met Gala, Met Gala. Não sei, que ela usou aí num negócio recente que chique demais, a mais bonita da noite. Era a moça lá das Kardashian, que é Jenner? Talvez eu falei o nome dela errado? Muito provavelmente. Mas aí, era esse vestido aí que vocês estão vendo, mirou num, mas não deu muito certo. Mas ficou bonito, feio não ficou. Mas aí, minha gente, dona Fly Slanny, como boa aniversariante de 15 anos, 27 anos, subcelebridade, o que que fez? Trocou de roupa ao longo da noite. Porque é assim que elas fazem. E aí, ela trocou de roupa porque ela se apresentou no próprio aniversário, cantou, que a Fly Slanny é cantora, né? Ela cantou e tal, fez sucesso, mas a roupa que ela tava lá no palco tava incomodando. Tinha uns brilhos, umas coisas cravejadas naquele colante dela lá, que eu acho que tava machucando, tava incomodando. Ela se ajeitava e tal, e papapaz. E aí, o pessoal percebeu que ela tava bem incomodada. Inclusive, parecia até que de tanto se ajeitar, ou enfim, a meia calça também tinha rasgado ali, bem pertinho da virilha ali, porque, né, enfim, não tava dando muito certo aquela roupa, não tava muito confortável, e isso tava visível pra quem tava assistindo. Babado, né? Bom, eu disse que rendeu. Esses foram os destaques da festa de Fly Slanny. Mas quem é assunto nas redes sociais é Luísa Sonza. Segundo a Fabel Oliveira, a moça está vivendo um romance. Segundo a apuração da Fabel Oliveira do Jornal O Dia, a relação da Luísa Sonza com o Bruno Montaleone, que, no caso, é o ex da Sacha, já tem pouco mais de duas semanas. A Luísa, inclusive, esteve no Rio de Janeiro pra encontrar com o rapaz. Os dois estariam se curtindo bastante, só que nada sério, pelo menos por enquanto. Bruno não apareceu publicamente com nenhum novo relacionamento desde que terminou com a Sacha. Já a Luísa, desde que terminou com o Vitão, preferiu a solteirice pra viajar ao lado dos amigos e das pessoas próximas. Pois muito que bem. No Twitter, nesses dias, ela chegou a dizer que queria estar solteira, mas que já tava se amarrando, já. A Luísa não consegue ficar sozinha. Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas tem um espacinho que cabe, né? Pois é. Pois muito que bem. E, minha gente, a Fazenda tá rendendo? Tá rendendo tanto que tão me mandando até mensagem agora ali dos WhatsApp, dos negócios que tão rolando por lá. Sim. E eu vou te contar os detalhes agora. Olha só. Confiante que vai pegar o chapéu de fazendeiro, o Gui Araújo acredita que o romance entre o Bill e a Lari pode eliminar a Valentina. A Lari tem pouco tempo aqui. E se ela realmente tá vivendo esse bagulho aí com o Bill e a galera tá vendo? O MC Gui discordou. Eu não consegui ver nada que falasse, nossa, eles estão vivendo alguma coisa. Eu ouvi muito a Lari em cima do Bill e o Bill meio que não querendo. MC Gui sabe de tudo. Aí o Gui Araújo disse, é o que parece, mas nas entrelinhas, mesma coisa se fosse eu e a Marina, por exemplo, contra a Valentina. Nesse momento, pelo menos, eu sei que essa aliança conta. Depois, na academia, o Gui Araújo tava reclamando da Dai. Ele disse, o pessoal passa e finge que nem vê, eu ofereci muita ajuda, disse o MC Gui. Aí o Gui Araújo disse, igual a Sté, a galera se matando ali, quem tem que ajudar é a fazendeira. Falando na Stephanie, foi durante a madrugada que ela falou com o Dinho sobre a justificativa que o Thiago usou pra votar nela. No episódio de ontem, né, ele disse que se sentiu diminuído por ela quando ela disse que ele não estava no jogo. Aí o Dinho falou pra ela, né, aconselhou sobre essa crítica e o posicionamento do Thiago. Ele disse, acho que ele pegou você pra ser o alvo dele, porque ele nunca ia se indispor com ninguém. Aí a Stephanie disse, eu já percebi isso, ele não quer se indispor com ninguém. Ele quer ficar comentando, comendo pelas beiradas. Os dois concordaram que outros peões julgaram o Thiago, mas mesmo assim, ele colocou tudo em cima da Stephanie, além de não ter falado nada sobre nessa situação e em outras oportunidades. A Stephanie também disse que o Rico, assim como ela, também disse que o Thiago não estava no jogo, mas não foi julgado da mesma forma pelo Thiago. A Stephanie ainda revelou que o pensamento dela sobre o Thiago já mudou e disse ter ficado meio mal. Meu pensamento sobre ele já mudou. A forma como ele colocou ali pra mim foi pesada. Eu fiquei mal. Pra mim, já fugiu do jogo e foi uma parada diretamente pra mim. E o banho dos peões? Estamos de olho. Hoje, até esse momento meio-dia, que a maior parte dele está tudo dormindo, Lari Botino e Gui Araújo já tomaram banho. Estou de olho e trarei novidades até o fim do dia pra saber quem tomou e quem não tomou banho nesta quarta-feira. Sim, a gente está de olho porque a gente está curioso pra saber, tá? Bom, além disso, estava acordado só o Erasmo, o MC Gui e o Gui Araújo. Eles estavam falando bastante sobre o jogo, sobre a vida aqui fora e esse tipo de coisa, né? O Gui Araújo disse ainda que se pegar o chapéu de fazendeiro hoje, vai botar o Dinho pra trabalhar. Porque gosta muito dele, mas ele passa o dia inteiro dormindo. Bom, vai ser babado. Mas você sabe que às três horas da tarde eu estou aqui pra te contar tintim por tintim dessa história, incluindo a DR que o Gui Araújo e a Marina tiveram durante a madrugada. Vem comigo porque vai ser babado. Te vejo às três horas da tarde. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.